É, todos esses jogos são importantes. Agora, o Flamengo tem que vencer todas as partidas que tiver pela frente para tentar se aproximar do São Paulo. Os dois times se enfrentam na última rodada. O Flamengo não tem muito o que fazer, não é você treinar e jogar. A eleição é no final desse ano, em dezembro, começo de dezembro. A data vai ser marcada mais adiante. O cenário é de muita indefinição. A situação não lançou ainda o candidato. O Landinho, em tese, não será. Fala-se muito de um acordo que teria sido feito lá atrás para que o Rodrigo Dunch, que é o vice-geral, fosse o candidato ao final do mandato do Landinho. Mas isso nunca foi confirmado, até hoje não foi confirmado. Pode surgir um outro nome, pode ser que o Landinho tente a reeleição. Não sei se vai tentar. Eu acho que ele é um presidente que me parece, às vezes, que se surpreendeu um pouquinho com a relação que tem que ter com a imprensa, consequentemente com o torcedor, quando no cargo, acostumado ao mundo corporativo, onde você toma as decisões e os questionamentos geralmente não acontecem, porque você é o chefe, você é o dono, você é quem tem a caneta. No futebol é diferente, porque o maior acionista é o torcedor, e o torcedor cobra. E a imprensa questiona. Petrobras, nenhuma grande empresa, multinacional que seja, nenhuma delas tem torcida. Tem acionistas, mas não tem torcida. Torcidas são milhões de pessoas. E não tem setoristas, repórteres que cobrem, comentaristas que analisam. Não tem programas longos de debates sobre o mundo empresarial, discutindo os destinos de uma empresa. Não tem. Você tem um ou outro, mas futebol tem isso tudo. Estamos aqui fazendo isso. Então, o Lofote é monstro. Acho que o cara se surpreende um pouco quando ele vê que no mundo corporativo de futebol há uma diferença muito grande. É muito mais gente olhando e questionando. E com as várias idiosicrasias, várias contradições, com os vários equívocos cometidos na sua gestão, em assuntos muito importantes, evidentemente, acontecem críticas. Não dá entrevista coletiva, fala com a imprensa escolhendo a dedo com quem vai falar. Não sei se eles estão bem no cargo, tenho dúvida. Eu gostaria de perguntar, mas ele não responde. Então, fica aqui a pergunta no ar. Diante disso, pode ser que um outro candidato seja lançado. A antiga situação, que agora obviamente é oposição, que é o Sofla, que era o pessoal que dava suporte ao ex-presidente Bandeira de Mello, pensa no nome, que é o Claudio Procobt, que é um profissional que atua na área financeira. Acho pouco provável, porque ele está morando em São Paulo, me parece que ele vive um bom momento profissional, não sei se ele vai querer ir para o Rio de Janeiro de novo para cuidar de Flamengo. É um cara jovem, não sei, é uma questão muito pessoal, mas acho difícil. Seria talvez o nome mais forte da oposição, me parece um nome com bom trânsito em vários setores do clube. Mas ainda é um pouco cedo para isso. Outro dia surgiu o rumor de que o Valinho Vasconcelos seria candidato, mas essa informação, pelo que eu sei, não procede. Ele que saiu, inclusive, da gestão do Landim, por discordar de uma série de decisões que vieram sendo tomadas. Pegou o boné e foi embora, que é o que todo dirigente deveria fazer. Você faz parte de uma gestão. Você tem lá uma vice-presidência, como se fosse um ministério no governo, uma secretaria de Estado, de município. Você está insatisfeito? Vai embora, cara. Pega e vai embora. Mas as pessoas ficam porque elas se apegam ao cargo, por vaidade, por... Sei lá. E ficam ali, compondo, compondo, compondo. Se mais dirigentes fizessem isso, olha, eu estou insatisfeito, pega e vai embora, essa repercussão seria maior. Os questionamentos em cima de quem presídio, de quem tem a caneta, seriam maiores também. Para qualquer clube. Você imagina, saem quatro, cinco vice-presidentes. Por que saem? A gente não concorda com esse presidente aqui, não. Ele prometeu uma coisa e fez outra, falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Enfim, isso deveria ser mais comum. Eu sei que até agora, num cenário político, ainda não está claro. E no campo, a gente tem que treinar e jogar. O último jogo foi péssimo, mas ainda assim o time poderia ter vencido, mesmo jogando mal. e agora tem que vencer o Fluminense, que também não vem nada bem. O Fluminense com o Marcão só está acumulando derrotas. Eu falei aqui, o Fluminense tinha que contratar outro técnico. Eu acho que o Marcão não é o cara. É uma pessoa querida no clube, ex-jogador, todo mundo gosta dele, mas o Fluminense precisava de um treinador que conseguisse manter ali o ritmo que vinha com o Odair Helma, que foi embora, por exemplo, e o Fluminense também precisava de resultado. Não é só o Flamengo. O Fluminense tem que pontuar, tem que buscar a vitória para poder brigar para as Libertadoras, que é a chance do Fluminense dar um salto para o ano que vem, para a temporada que vem, para esse ano. Que é jogar a Libertador, melhorar a sua receita, melhorar a sua imagem. Só por disputar a Libertador já melhora para o Fluminense. Mesmo que não tenha chance de título, se organizar o time direitinho, não fizer um papel feio, como o do Vasco em 2018, que tomou várias goleadas, já seria interessante. Nem que o Fluminense jogue a primeira fase, vá para a sul-americana, mas que jogue, fature, exiba a sua camisa além de fronteiras. Para o Fluminense, seria muito importante, mas o time está caindo muito, e não sei se o Marcão vai conseguir levantar. Todo jogo do Flamengo, deixa eu falar, é um jogo super importante, todo será, todos eles são. Como para o São Paulo também, para manter, e para o Atlético, que tem que esperar uma tropeção de um e do outro para tentar comer o bife. O Atlético faz o quê? Joga a toalha? Não, tem que continuar rebando. Vai o quê? Qual? Tchau. Tchau. Tchau.